A melhor sobremesa de banana caramelada cremosa servida na travessa. Pra começar essa nossa sobremesa de banana, eu tenho aqui no fogão, ligado em fogo médio, vamos acrescentar uma xícara de chá de açúcar, pode ser açúcar que você tem em casa, refinada, cristal. Vamos deixar então essa açúcar derreter pro completo pra fazermos o caramelo. Todo o nosso açúcar derreteu, agora pessoal, nós vamos acrescentar uma xícara de chá de água. Nesse processo, nessa parte, você precisa ter bastante cuidado, porque vai subir muito vapor. Então acrescente aos poucos. Agora é só esperar o nosso açúcar derreter novamente e formar uma calda. Pessoal, enquanto o nosso caramelo termina de dissolver ali, eu vou aqui amassando as nossas bananas. Aqui eu vou precisar de 4 bananas. Tô usando a banana prata, pessoal. Pessoal, nossa calda já tá pronta, agora vamos acrescentar a banana amassada. Agora, pessoal, nós vamos deixar a banana cozinhar aqui nessa calda. Ela vai virar como se fosse uma pasta, um nozinho de banana. Vai reduzir toda essa água e já mostro pra vocês como tem que ficar. Pessoal, a nossa calda já reduziu, ele já começou a virar uma pasta. A gente passa a espátula e ele demora pra voltar, tá vendo? Neste momento, vamos acrescentar uma colher de sopa de chocolate e pó. Pode ser o chocolate que você tem em casa. Ou achocolatado mesmo, aquele tradicional, nescau, tolge, qualquer marca. Só misturar bem. Misturei aqui toda a nossa banana. A gente passa a espátula e ele demora bastante pra voltar. Esse é o ponto, pessoal. Neste momento, vamos desligar o nosso fogo e deixar esfriar. É pra esse recheio ficar em temperatura ambiente. Enquanto o nosso doce de banana esfria, nós vamos preparar, então, a nossa base. Uma base mais neutra. Tem aqui uma panela ainda com o fogo desligado. Vamos acrescentar uma caixinha, uma lata de leite condensado. E no leite condensado, nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa de amido de milho. Vamos mexer bem esse nosso amido até ele dissolver por completo no leite condensado. Pra ajudar a dissolver, eu peguei aqui já uma ajuda com o fuê. E vamos acrescentar uma caixinha de crepe de leite. Meio litro de leite integral. Vamos ligar o nosso fogo em fogo de médio pra baixo. Cheio, indo pra misturar tudo muito bem. E vamos deixar aqui, pessoal, até ele engrossar. Já mostro pra vocês como que tem que ficar essa nossa base. Ná, e aquela caixinha, você não vai pôr? Esse é o nosso ingrediente surpresa, Guelph. Vai ficar só no final da base. Já mostro pra vocês qual é esse ingrediente. Pessoal, chegamos no ponto do nosso creme. Olha como ele ficou cremoso. Tá bem consistente. Neste momento, vamos desligar o nosso fogo. E deixar esfriar. Voltar pra temperatura ambiente, pra gente dar continuidade e trazer o ingrediente surpresa pra essa receita. Agora, o tão esperado ingrediente secreto. Nosso creme cheese. Vou colocar aqui uma caixinha inteira, pessoal, de 150 gramas, tá? E agora, no creme cheese, nós vamos jogar toda a nossa base branca. Todo o nosso creminho. Vamos misturar bem pro nosso creme cheese pegar em toda a massa. Tudo bem misturadinho, pessoal? Nós vamos agora começar a montar a nossa sobremesa. Eu escolhi o refratário de vidro. Ele é um pouco mais alto, né? Do tradicional. E vamos colocar embaixo o nosso doce de banana. Espalhar bem pra forrar todo o fundo do refratário. E agora, vamos jogar o nosso creme. Tudo pronto na nossa sobremesa. E agora, eu vou dar um charme especial. Eu vou polvilhar leite em pó por toda a nossa sobremesa. Isso aqui é opcional. É só pra decorar mesmo. E agora, eu vou levar pra geladeira por aproximadamente uma hora, só pra ele estriar e ganhar consistência. Olha só, quem tá pronta? A nossa sobremesa de banana. Tá aqui, ó. Vou pegar um pedaço. Olha isso. Nossa, mãe. Olha como fica consistente, cremosinha. E... Nossa, tá simplesmente incrível. Uma ótima sobremesa de banana. Aposto que vocês vão gostar. Curta, compartilha. Me fala se você gostou dessa sobremesa. Tchau, até a próxima.